ao vivo Filipe Laviate falando com vocês aqui em mais uma live do Arte Fora do Museu hoje eu tô com a minha camisa do SUS porque eu fui vacinado fazendo propaganda aqui vacine-se por favor só acabar o quanto antes hoje o convidado é Lucas Bambós só tô esperando ele entrar aqui pra gente começar o nosso papo sejam bem-vindos e bem-vindas todos e todas que estão aí nos esperando pra essa conversa de hoje lembrando que o Arte Fora do Museu a gente faz essas lives aqui no Instagram depois a gente sobe no YouTube, no Facebook você pode rever também no Instagram a gente também sobe no podcast que também é uma maneira boa de de ouvir uma entrevista legal aí depois também a gente tem acostumado subir na nossa coluna no UOL pra quem não sabe temos uma coluna no UOL Arte Fora do Museu a gente sempre publica ali dois, três posts por semana mais ou menos varia aí depende da produtividade do mundo na verdade assuntos que que nos atraiam a atenção só tô esperando o Lucas entrar pra gente começar aqui quem tiver dúvidas me fale aqui eu estou aqui pra sanar as suas dúvidas também ai 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 o que mais gente pra quem não sabe o Arte Fora do Museu existe desde 2011 quando a gente lançou um site um aplicativo de lá pra cá a gente fez muita coisa estamos fazendo cada vez mais nesse último ano então a gente fez coisas a valer a pandemia deu uma acelerada na gente na nossa produção ai temos falado com muita gente muitos artistas essa já é a 43ª live que fazemos passaram por aqui nomes como Marcelo Dantas com quem a gente falou na semana passada Magrela Zezão Binho professor Caldana Walter Caldana Instituto Atos Bulcão o pessoal da 23 Sul bastante gente não vou lembrar todo mundo mas eu convido todos ai pra pra verem aqui no Instagram mesmo vocês conseguem ver no IGTV ali mas no nosso site também tá organizadinho no Youtube também tá tudo organizadinho podcast também dá pra rever todas ai acho que é um bom bom compêndio salve todo mundo que tá entrando quem tiver dúvidas mande ai pra mim e é isso eu só tô esperando o Lucas entrar e a gente começa o nosso bate-papo se ele tava com um probleminha técnico ali mas deixa eu só avisá-lo aqui que eu tô online e ai a gente começa dúvidas fiquem com vontade para me perguntar aqui deixa eu aproveitar vou dar as agendinhas tem uma galera entrando ai deixa eu pegar aqui a agenda dos próximos convidados que a gente já tem confirmados Lucas Bambosi entrou então não preciso mais ficar falando sozinho que nem um maluco Bambosi o nosso convidado de hoje é Lucas Bambosi entrando no ar em 321 entrou e ai meu caro tudo bem como vai tranquilo meu um pouco frio mas vendo os colegas sendo vacinados vacinades assinadas tá bonito vim até hoje eu vim nem tirei ainda não deu tempo hoje eu vacinei ela tinha a tatuagem tinha um buraquinho no meio não é só o band-aid não é o band-aid eu tenho uma que é redonda devia ter aproveitado também uma assim eu fiquei surpreso que a mulher foi bem no meio assim cara serviu pra alguma coisa essa tatuagem não dá pra errar ali foi bom mas pô Lucas pra prazer te ver aqui via vídeo que é o que temos hoje mas já com você tá vacinado também né sim sim eu tô desde a semana passada retrasada então daqui a um tempo daqui a um tempo dá até pra tomar um café juntos aí no mesmo espaço físico mas cara brigadão aí por ter participado aqui com a gente a galera de Cabo Verde aí participando obrigado mesmo por ter aceito o convite que queria bater um papo já você já é da nossa rede faz um tempo já também né mas legal a gente trocar essa ideia agora por aqui que é o que dá no momento mas vai ser produtivo cara antes de começar eu só vou ler um pequeno resumo do seu longo currículo aqui e aí a gente vai pra pra nosso bate-papo mas o Lucas é um artista multimídia pesquisador produtor audiovisual e curador brasileiro elabora vídeos instalações performances audiovisuais e projetos interativos já tendo exposto suas obras em mais de 40 países foi o pioneiro na área de aproximação entre internet e arte no Brasil o nosso convidado de hoje Lucas Bambosi seja bem-vindo meu amigo obrigado obrigado Felipe não falei nem uma besteira né tá tudo certo aí currículo protocolar currículo é muito sempre uma coisa retórica né biografia é uma coisa retórica cara antes de começar vamos lá já sei que você tá vacinado mas eu quero te perguntar como é que você tem passado aí esses últimos 18 meses sei lá quanto tempo já que a gente tá em quarentena na pandemia como é que tem sido pra você mentalmente e artisticamente levar esse período aí cara olha é aos trancos e barrancos mas mas é teve várias fases né teve a fase em que a gente achava que era uma uma possibilidade de interiorização de de estar de se dedicar mais a tarefas que a gente não conseguia tava sendo muito absorvido né na vida por exemplo leitura né leitura projetos elaboração de projetos ou eu lembro que eu voltei a uma prática muito que me que me que me que me que me que me dava muito prazer que é fazer trabalhos mais domésticos eu sou uma espécie de um defensor de um cinema de de garagem um cinema de cozinha um cinema de alternativo e então foi possível me dedicar de novo a isso mas eu também tava já tinha começado a montagem a finalização de um filme um longa-metragem vai ser meu quarto longa-metragem e esse filme chamado Lavra é uma produção mineira ele 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 tudo que precisava era uma imersão pra poder ficar dentro de de casa montando editando tem um montador em Belo Horizonte mas em alguns momentos em algumas partes eu que montei eu que editei então não foi não foi uma tragédia nesse aspecto não sabe essa possibilidade de de adentramento de fazer trabalhos mais domésticos e ao mesmo tempo é menos obrigações sociais né isso parecia ser uma perspectiva boa pra três cinco seis meses aí vieram mortes tiveram essa esse desgoverno que que se mostra cada dia a gente tem um vírus e tem um uma uma política em curso um governo em curso que que nos toma nos demanda nos exige né então eu passei a me dedicar também a isso a dedicar a discutir encontrar com com virtualmente com colegas pra fazer projetos ações ações de de suporte a outros grupos a desfavorecidos e e também e também aulas né e no final a gente via que tudo isso era muito exaustivo também porque o tempo dedicado diante das telas o tempo dedicado em atividades online da aula online acabava acabou se mostrando ser algo de uma precariedade de vida assim do dia a dia de ficar ali totalmente entorpecido e dedicado às telas com exigências do mundo acadêmico exigências do mundo de fora que chegam pela pela internet que são sem fim capitalismo tardio e os fins do sono passamos a dormir pior e menos nesse período enfim então resumo é mas acho que teve muito isso lembro que no começo da pandemia todo mundo falou assim nossa vou fazer cursos vou ler livros cara acabou que o tempo se mostrou até menor até porque você não desliga no final das contas você está abriu-se a possibilidade para você estar 24 horas em função de alguma outra coisa que não seja você mesmo mas enfim mas cara mas você está bem que bom está vacinado está ótimo e como que mudou se isso teve uma alteração também no seu processo artístico na verdade você falou umas coisas mais práticas mas se isso te deu algum estalo também de repensar trabalhos seus como que isso como que você vê isso pois é não obrigado por essas perguntas que ela permite fazer uma uma refletir de fato não vir com pensamentos meio prontos e essa como eu estava falando muito do que eu me dediquei ou talvez venha ter o meu adentramento no mundo da arte vem através da comunicação vem através do vídeo de um formato audiovisual mais alternativo e estranho e eu me dediquei muito a isso nos anos 90 e os anos 90 começo dos anos 90 era um momento muito propício para se fazer um tipo de audiovisual mais intimista as tecnologias estavam se barateando em termos mas as câmeras se miniaturizando passavam passavam a ser possível pelo menos no final dos anos 90 a gente fazer um trabalho sem depender de produtoras sem depender de grandes estruturas fazer um trabalho mais doméstico assim mas e o começo da pandemia me fez repensar isso eu escrevi artigos sobre isso fiz novos trabalhos sobre isso eu lembro de um convite do Passos das Artes para falar sobre janelas por exemplo janelas a ideia de janela porque parecia que a gente estava numa situação vendo a vida sempre de dentro para fora o fora era um paradigma o fora que sempre foi acho que a gente vai chegar nesse assunto ainda a arte urbana a rua a urgência da rua ela se ficou em suspenso e eu acabei não só fazendo trabalhos ligados a essa ideia da janela mas também comecei a trabalhar mais com projeção com projeção eu estava morando na época no começo da pandemia num apartamento que eu já morava há 10 anos um apartamento térreo que tinha acesso a algumas fachadas mais longe árvores então comecei a projetar vídeos e algumas dessas questões que chegam através do Twitter das redes sociais do Instagram a dialogar com isso a colocar coisas para fora a fazer manifestos a pensar isso através de projeções nas janelas através das janelas através das janelas mas no meio do caminho eu acabei entrando no processo de mudança eu fui reformei um apartamento e esse apartamento é aqui no Minhocão sair do primeiro andar para o décimo primeiro andar e isso mudou bastante a perspectiva de se relacionar com a paisagem urbana antes eu estava no nível da rua mas uma rua calma sossegada com poucos carros em perdizes coisa rara em perdizes e vim para a barra funda em um ambiente nervoso intenso de movimento mas lá embaixo se vê mais distante mas com isso foi possível também alargar essa perspectiva de trabalhar com a expressão através da janela com projeções e tal isso vem sendo uma constante eu não no início eu estava bastante ligado ao grupo um grupo chamado projetemos e onde se discutia uma pauta diária sobre o que projetar que questões que urgências deveriam ser colocadas nas projeções isso uma rede no Brasil inteiro e depois acabei me desligando do grupo e me associando a outras a outros grupos a outras ideias a outras iniciativas e essas outras iniciativas vem fazendo ecoar essas questões também mais ou menos da mesma forma porque a gente tem urgência todo dia não é isso? hoje é o dia da pele 490 não foi pro senado foi aprovada na câmara e foi pro senado e não de uma pele que não devia não deveria sequer estar sendo votada um retrocesso absurdo marco temporal de tomar direitos das populações indígenas ancestrais originárias do Brasil de uma forma medonha medonha a pele 490 não deveria estar existindo estar sendo votada e está lá passou no congresso então hoje é essa urgência amanhã a gente vai ter outra depois outra a gente passou a ser uma uma espécie de co-governo de ter que zelar para que não nos massacrem no dia a dia estou falando nós mas algo que se estende em perdidos eu contava 5, 10 moradores de rua aqui debaixo tem 200 300 pessoas morando nesse frio na rua é uma situação trágica trágica não é dramática é trágica e então fazer arte passou a ter que lidar com essas questões também ter que lidar com com as urgências com o potencial transformador em termos de sensibilidade da arte ele se encontra com o potencial transformador da consciência do outro desse público da arte essa necessidade de falar em resistência parece ser banal mas de insistência em determinadas coisas a gente estava repetindo coisas que a gente achava que não iria precisar repetir mais questões ligadas às terras demarcação das terras indígenas a essa altura a gente ter que falar sobre isso é bem absurdo parece muito bomba de fumaça várias coisas para distrair de outras coisas que acontecem ao mesmo tempo mas eu queria te perguntar fazendo já essa conexão acho que o seu trabalho está muito ligado com a tecnologia enfim em um mundo onde na teoria temos que estar em quarentena dentro de casa acaba que a tecnologia ele acaba amplificando muito mais um trabalho do que uma instalação sua em uma praça por exemplo que talvez só as pessoas que passassem por aquela praça teriam acesso você falou do Projetemos a gente falou com eles aqui faz um sei lá umas 3, 4 semanas e a gente falou bastante disso do como que essas projeções em si já tem um alcance muito grande pelas pessoas que passam e veem a projeção em pena mas também tem o poder das redes eu queria que você comentasse um pouco como que você vem trabalhando isso e como que você vê as redes também porque as redes tem um lado bom que eu estou dando mas tem um ele traz também um lado negativo muito grande é uma boa questão eu bom eu coordenei durante muitos anos um festival chamado arte.move e o arte.move ele existiu de 2006 a 2012 mais ou menos e o arte.move ele ele era uma é no início era uma uma espécie de discussão ou de ver as possibilidades dessa multiplicação de telas né se há uma dificuldade em encontrar telas para o audiovisual na medida em que passaram a existir 100 milhões de telas 200 milhões de telas circulando e com um detalhe em rede né isso era uma uma possibilidade de expressão de de extensão né de uma de uma expressão artística de uma expressão audiovisual mas também a gente foi entendendo do arte.move a possibilidade de trabalhar o espaço público a rua com tecnologias de geolocalização com intervenção urbana não só baseada em projeção mas baseada em ações sonoras né em ações que jogos que eram para ser jogados através de dispositivos né é bicicletas que passavam a ser equipadas com alguma tecnologia para de comunicação simples som né só um detalhe o festival acontecia em várias capitais né então por exemplo em Belém que é uma cidade muito plana e que tem lá já uma tradição de anunciantes em bicicletas né a gente fez um concurso de otimização de bicicletas para utilizar tecnologias de bateria mais leve mais mais eficientes menos danosas ao meio ambiente para poder fazer intervenções de todo tipo então fazer por exemplo um pequeno baile numa praça fazer projeções em árvore ou projeção numa pequena numa fachada então isso viabilizava muita coisa muitos projetos desse tipo né de intervenção que tem um aspecto tecnológico mas não é a tecnologia que está em discussão a tecnologia ela é um fator ali a gente fazia por exemplo oficina para ensinar as pessoas a fazer um projetor com uma caixa de sapato e um celular para que isso se multiplicasse para que isso se multiplicasse em comunidades a gente fazia comissionava projetos de leitura do som na cidade do ruído produzido na cidade a partir de não só do som mas do ruído em termos de campos eletromagnéticos em termos de de poluição eletrostática de produção poluição de campos reticianos desse espaço reticiano que se forma com sinais né que são que se a gente ficar exposto durante muito tempo a gente sabe hoje já sabe que a gente que são danóis mas enfim e daí surgiu por exemplo o Labmóvel o Labmóvel foi um projeto que funcionou de 2012 até 2016 meio associado ao Artmóvel que era de um lab uma van uma combi em que a gente parava em determinadas praças lugares e bairros onde não haviam ofertas de nenhum tipo de equipamento cultural de produção cultural e artística e proporcionávamos workshops desse tipo oficinas e tal então esse tipo de produção não foi mais possível agora na pandemia e que era uma ação ações de estar na rua usando tecnologia e por isso que talvez tenha ganhado muita 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 importância a projeção a partir das janelas que o projetor está dentro de um espaço privado de um espaço protegido atuando num espaço público ou semi-público porque muitas vezes é uma fachada ali que é privada também mas a projeção em si é essa negociação entre o público e o privado algo que sai do espaço privado e vai de encontro ao público mas deixa eu tentar chegar lá nessa ideia de outras possibilidades que vinham surgindo e que talvez seja ainda coerente e pertinente falar delas porque o uso da tecnologia no espaço público ele vem através da comunicação e o meu minha formação o meu percurso vem nessa confluência entre sistemas de comunicação e sistemas de arte o sistema o sistema da arte incorporando premissas da comunicação ou usando a comunicação não só para fins funcionais mas para alguma expressão da ordem simbólica da ordem do sensível alguma expressão que possa tocar alguém mesmo o político acho que mesmo o político pegando o gancho que você tinha falado lá no começo acho que é uma forma de tocar as pessoas sim mas o fato é que o espaço público ele ficou contingenciado ele ficou preso dentro de um pacto necessário de não estarmos no espaço público aglomerando ou fazendo festa num momento em que não é isso que precisa ser feito eu até poderíamos discutir o quanto poderia-se usar melhor o espaço público porque arejado que é mais menos propício é seguro então ao invés de fechar num restaurante 20 pessoas que se abrisse para o espaço público mas aí entra uma questão também de como administrar isso de política associada a restaurantes a parques e tal mas a gente deu continuidade por exemplo a um outro festival que está muito próximo dessas outras iniciativas que eu falei que é o AVX Lab o AVX Lab ele é um projeto de cinema expandido um projeto de discussão desses outros cinemas possíveis e no início quando a gente fez a proposta ele foi contemplado pela Audi Blanc pelo PROAC a ideia seria da gente fazer a utilização desse espaço público dessa forma de levar de produzir por exemplo aqui no Minhotão algum acontecimento físico lá embaixo através de uma bicicleta com som associado a uma projeção e associado a uma performance associado a algum acontecimento cênico por exemplo ali e tudo isso atravessado por câmeras que poderiam estar transmitindo esse espaço para a internet transmitindo esse espaço para esse acontecimento híbrido para canais como esse para esses lives ou para o Youtube ou para o Twitch mas esse uso híbrido ele acabou sendo muito complicado de ser feito então o AVX Lab aconteceu dois meses atrás muito em torno da teletransmissão muito em torno dessa da tentativa de reinvenção desses acontecimentos mais performáticos através das telas das telas que continuam no lugar privado eu insisto nessa ideia até porque arte fora do museu o projeto de vocês que eu sou que eu admiro muito eu lembro lembro desde o início dele quando a André Deac comentou eu lembro de um evento um seminário ele mostrando o site mostrando a situação eu acho inclusive que foi dentro do ArtMove numa versão do ArtMove eu acho que foi o da USP não foi? na USP no Passo das Artes isso é no Passo das Artes exatamente uma versão do ArtMove dentro do Passo das Artes e essa ideia de uso do espaço público do espaço urbano ela foi sugada por um conceito de espaço público que é a internet a internet ela custou-se entender o quanto a internet é um espaço público o quanto ela é uma ágora o quanto ela é uma praça o quanto ela é esse espaço onde se tromba mesmo o outro aquele que você que é uma espécie de sua ela produz multidão ela produz esse encontro mas ela produz também a dissonância se encontra o outro que tem uma opinião divergente da sua e isso a gente não conseguiu fazer dentro do Avesh Slav exatamente por essa contingência esse espaço público represado em que não era conveniente utilizá-lo não é que não fosse possível tecnicamente ou de uma forma segura mas ele não foi possível ser utilizado para se produzir esse esse brilhismo essa 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 situação e a gente acabou focando muito e venho estamos focando continuamos fazendo ações via VxLab ou via outros grupos que eu participo o aparelhamento reocupa que a gente tenta fazer acontecer através das redes Lucas deixa eu te perguntar já pegando esse gancho da arte fora do museu pegando o nosso gancho na verdade a ideia é nossa aqui é trocar uma ideia arte em geral da sua produção inclusive quem estiver vendo quem quiser mandar pergunta fica à vontade aí o Lucas responderá na medida do possível não mas eu queria te perguntar cara que é isso falando em híbrido o seu trabalho me parece também que ele 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 passa por várias mídias eu acho que ele está na internet ele está no espaço físico ele está no espaço físico fora do museu e dentro do museu também eu queria que você comentasse um pouco qual que pra você como é que como é que você vê essa relação de um trabalho seu dentro de uma galeria dentro de uma exposição e um trabalho seu e um enfim uma instalação na rua com contato com o público se você já pensa nisso antes quem vai ser o público público entre aspas final dessa obra ou são adequações realmente que ele serviria um trabalho seu que exposto dentro de uma dentro de quatro paredes funcionaria também fora Boa Bom eu vou pegar como gancho algo que acho que num post que você colocou eu repliquei hoje lá de fora do museu eu repliquei uma frase uma paráfrase dessa frase do grupo do grupo 3x3 que era o Rudi Nilson Júnior Rafael França e o Mário Ramiro só segue em vivo o Mário Ramiro grande amigo mas eles fizeram uma ação que é muito conhecida falar mais para o público que está aqui com a gente que é anteriores demarcaram nas galerias nos anos 70 nas galerias que existiam em São Paulo um x e uma frase o que está dentro fica o que está fora se expande e eu coloquei hoje num post um pouco isso arte fora do museu estamos fora do museu e também fora da galeria a minha atuação já há três anos ela segue prioritariamente fora das galerias e dos espaços dos espaços institucionais eu hoje faço parte de um coletivo que gerencia uma galeria a galeria reocupa que está dentro da ocupação nove de juros somos muitos ali gerenciando discutindo as possibilidades de uma galeria inclusiva de uma galeria bastante expandida mas que também trabalha dentro das premissas de uma galeria dialogando tensionando o mercado da arte mas a minha quando eu comentei essa ideia do que está fora se expande isso passou a ser uma convicção mesmo dentro do grupo 3x3 tinha o Rafael França que era vamos dizer o vídeo artista dentre os três integrantes ali e ele tinha esse pensamento muito claro de que o artista devia ocupar os espaços públicos e ele tinha o pensamento de que o artista deveria estar na televisão também de que a televisão deveria ser tomada ou ser vista como uma estratégia para se inserir a arte para se discutir para se debater para se pensar a arte dentro da televisão como veículo de massa como um ambiente que tem esse potencial de reunir público não era dialógica a televisão hoje já é mais hoje já é participativa graças à internet web 2.0 e tudo mais mas os meus projetos sempre quando eu tenho uma ideia eu venho pensando em como ela pode acontecer num ambiente físico ter um braço nesse ambiente virtual nesse ambiente eletrônico digital mas pensando que muitas vezes o que tem é que não a internet como divulgação mas pensar em adaptação mesmo como você mesmo sugeriu eu vim passei a trabalhar no final dos anos 90 com esse conceito de net art que era pensar a internet ela pode pode se pensar algo com essas ferramentas que existem aqui pode se pensar algo com o que é possível fazer dentro das limitações dela e muitos de nós passamos a encarar isso dessa forma então quando a gente faz hoje por exemplo um dos trabalhos que estava lá na Reocupa a galeria Reocupa quando quando fechou fechou por conta da pandemia em março de 2000 eu tinha uma projeção lá de moradores da ocupação uma projeção numa porta fechada por tijolos uma projeção de pequenos carros ou seja o tamanho da porta 80 centímetros por 2,10 e essa projeção ela tinha uma simbologia ali por estar sendo moradores da ocupação dando boas-vindas ao público convidando o público a se adentrar nessa nessa parede fechada como se a parede está fechada mas mesmo assim eu eu te convido mesmo assim há uma possibilidade de adentramento aqui quando surgiu um projeto aqui que a gente fez dentro daqui desse prédio onde eu moro vou falar disso daqui a pouco coletivo Barra Funda surgiu a gente começou a discutir eu ia desculpa te interromper mas eu ia até te comentar você estava em Perdizes vizinho do André e eu moro na Barra Funda agora você está vizinho meu aqui continua a 800 metros de onde eu morava você está no começo do Minhocão ali então é isso? isso bem no começo é depende do ponto de vista depende do ponto de vista mas o o o que então quando a gente foi discutir esses projetos bom vou projetar porque as projeções em fachadas tendem a ser verticalizadas como o nosso encontro aqui eu não acredito que isso seja uma tendência definitiva no audiovisual eu acho que a gente está mais apto a se a se envolver com projeções horizontais eu já tive eu já tive essa conversa com o André até a gente tentando prever o futuro do audiovisual mas eu acho muito difícil porque temos dois olhos assim né cara exato exato você perde muito você perde muito do campo de visão se você trabalhar só nesse lado aí e então mas eu fui buscar projetos gravações registros que eu tinha verticais e esse era um que se encaixou perfeitamente então ele sai de uma escala de dois metros e dez de altura e vai aqui para frente para uma escala de sessenta metros de altura né ou até mais né então é e o que antes era um indivíduo uma pessoa ali dentro de uma ocupação ela começa a ecoar dentro do espaço público ali de outra forma são trabalhos que muitas vezes ganham uma eles se ressignificam né dentro da da escala a partir da escala ou a partir da da especificidade do ambiente eu acho que é isso que se trata eu nunca me interessei muito pela ideia do videomapping mas me interessei mais pela ideia da da especificidade desse encontro que parede é essa onde ela está localizada o que é o histórico o que é o que tem no entorno dela e o que que vai acontecer quando essa imagem dessa natureza tem esse conteúdo entre aspas vai se encontrar com essa fachada como esse ambiente reverbera a partir disso né esse é um interesse é um interesse muito grande ali dentro dessas adaptações de né ou de pensar a especificidade pensar uma imagem que seja para essa para esse esse objeto esse esse seja uma fachada ou seja uma uma um monumento né uma algo assim e o o o o que o que foi o que foi muito pertinente foi que que quando a gente reuniu falar aqui do coletivo Barra Funda né coletivo Barra Funda nesse prédio onde eu moro existem alguns colegas amigos de longa data colegas artistas que que se que por acaso estão no mesmo prédio né posso estar a Gabriela Greve a 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 gente se reuniu né alguns de nós e fizemos uma série de projeções aqui em volta né pensando em trabalhos nossos que teriam uma conexão com esse ambiente pensando nessa especificidade né pensando nessa nessa lógica de de um diálogo entre a essa se constituinte da imagem e o ambiente do entorno. Isso foi muito o mote de um festival que eu coordenei, também estou falando de alguns festivais, que foi o Visualismo. Visualismo aconteceu em 2015, eu fui o curador para esse festival no Rio de Janeiro. Ele aconteceu na Central do Brasil, aconteceu na Madureira, aconteceu mais prioritariamente na Praça Mauá. A Praça Mauá já funcionava o Museu Mar e abria ainda o Museu do Amanhã e a Praça Mauá estava passando por um processo tipicamente de gentrificação. Então, ao invés de se debater isso dentro das dicotomias comuns, como é bom ou ruim, isso que está acontecendo é bom ou ruim ou se é contra ou a favor, através desse projeto foi possível convidar 21 artistas para que cada um produzisse um trabalho e o trabalho fosse um comentário sobre o bom ou ruim, ou um trabalho sobre a relativização, os outros elementos, os outros fatores que estão latentes num ambiente como a Praça Mauá, que era um ambiente extremamente popular e passou a ver, as boates foram fechando, os botecos foram fechando e passou a passar por esse processo de gentrificação. Então, muitos artistas ali, como a Marilá Dardô, a Regina Silveira, a Roberta Carvalho, o Lino Ferreira, o Vic Muniz, a Virgínia de Medeiros, o Espeto, o Ibolex, foram convidados para dialogar, projetar ideias em torno da Praça Mauá. Eu acho que isso é muito essencial, hoje, é de pensar essa pluralidade de visões e compartilhar essas visões. Então, aconteça numa fachada ou numa transmissão no YouTube, Twitch ou Instagram, eu acho que a gente tem que expandir esse pensamento, deixar de pensar só na dicotomia e pensar na dialética, pensar nessa fricção, numa... Temos uma ideia, temos uma contra-ideia e temos uma outra possibilidade, a tese, antítese, a síntese, é um avanço do pensamento ali para que a gente saia desses buracos gigotômicos. Lucas, a gente grava normalmente uma hora aqui, a gente tem mais uns 20 minutinhos, eu quero aproveitar, você tinha falado pouco antes comigo, você tinha algumas imagens para mostrar, você quer aproveitar e fazer aí uma apresentação visual? Desculpa quem está ouvindo o podcast nesse momento, a gente vai tentar fazer o máximo possível para descrever aqui, mas eu não queria perder essa oportunidade. É uma dificuldade mostrar alguma coisa, eu vou ter que apontar a tela... Não, se tiver dificuldade aí, relaxa, só que você tinha falado, vai que você está com essa vontade aí de mostrar, a gente aproveita. eu estava falando das dificuldades de se trabalhar com... E voltando a uma questão sua, que eu acho que talvez não tenha sido tão bem respondida, que é o potencial, o alcance de um trabalho que utiliza tecnologia em relação a um trabalho que é uma instalação, uma intervenção, um projeto que fica ali instalado fisicamente na cidade. Eu acho que por mais que haja talvez um acontecimento potencializado pela tecnologia, pela transmissão, pelas redes, ele tem um impacto, ele tem uma curta duração. A gente faz um post, ele dura três dias, quatro dias, por mais que ele às vezes alcance um grande público. O festival AVX Lab que a gente fez, ele acontece naquele momento, tem uma transmissão que tem as características do ao vivo, mas depois ele arrefece. E ele fica ali contando alguns novos views e muito raramente ele explode ali. Então ele tem esse problema, diferente de um trabalho que está instalado num espaço físico e que vai durar anos ou décadas e ele vai ser visto ali. E vai ser... Deixa eu só te... Oi? Não, eu ia te interromper para pegar um gancho aqui, antes que eu me esqueça também, mas acho que tem a ver com o que você está falando. Até algumas lives atrás a gente estava falando, não lembro nem com quem que era, cara, mas era do potencial do consumo da arte. você falou isso agora e me deu um estalo nisso daí, porque assim, uma instalação em uma praça talvez ele impacte menos pessoas, mas talvez o impacto que ele tem seja muito maior nessas pessoas do que um produto que é consumido... É isso, a gente está numa tela aqui, né? Alguém que está consumindo isso daqui, daqui a pouco, daqui a 10 minutos está consumindo outra tela, então é um fluxo muito grande de informação numa telinha que acaba se sendo só mais um e às vezes o impacto que você tem numa obra na rua, por isso que a gente até, acho que até isso está muito no cerne do Arte Fora do Museu, que é o como que a arte urbana transforma a cidade e quando eu falo arte urbana eu estou falando desde uma escultura, uma arquitetura até uma instalação que dura um dia. Então eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho por aí, porque eu acho que é nessa linha, eu acho que é o o grande potencial de transformação, não que não tenha também essa saída digital, acho que ela alcança mais pessoas, mas acho que essa essa interferência urbana, sabe? Acho que ele tem um potencial transformador muito mais profundo, pode não ser maior, mas acho que ele é mais profundo. Sim, e se a gente fizer uma correlação aí, o Arte Fora do Museu tem trabalhos que estão ali, vamos ver, como mostra em caráter permanente. Então ao longo de todo o tempo de vida do Arte Fora do Museu aqueles trabalhos estão sendo revistos. Então é o equivalente dele estar instalado ali naquela praça e que em algum momento vai impactar. Eu ia mostrar aqui, por exemplo, um trabalho que ficou instalado durante quase quatro meses na Praça Vitor Tivita. É o Curto Circuito, é esse o nome, né? Exato. É como se fosse um... Ah, que bom que você está conhecendo aí. Fiz a lição de casa. É como se fosse um video wall dos anos 80, né? Em que ficou abandonado ali. E como se ele tivesse, de vez em quando, algumas TVs passam a funcionar automaticamente. como se elas estivessem dando um último suspiro ou estivessem em curto circuito, né? É só, mas é um ruído branco mesmo, né? Não está passando nada. Não, ela tem padrões, ela forma padrões às vezes e um padrão rítmico e às vezes um padrão... Porque ele é um ruído branco manipulado. Ela é um vídeo. São vídeos mesmo. Ah, legal. Com muitos players, players de vídeo, programados para uma programação temporal, não é uma programação muito high-tech, não, né? Em que, de tempos em tempos, uma vai piscar e vai produzir uma imagem reconhecível. Como se ela estivesse dando um último sinal ali. Um piscar ali, assim. O que eu queria dizer é que eu adoraria que um trabalho desse pudesse ficar em caráter permanente durante dois anos numa praça. É muito difícil manter uma instalação como essa, que é uma televisão, tomando chuva. Mas foi possível com algumas técnicas de proteção para que não entrasse água dentro. Os players ficavam distantes e fora da chuva, né? Mas era interessante pensar essa possibilidade, assim, de que eles... de que elas pudessem estar uma instalação em caráter permanente, tipicamente ligada à comunicação, mas que podem ser vistas durante um tempo maior, né? Como, por exemplo, essa aqui que foi pensada para o... eu tenho uma série de projetos que se chama Multidão, tá? Esse ficou no Sesc Pinheiros durante quatro meses também. Eu não estou conseguindo ver direito. É uma projeção? É. É uma projeção de uma multidão na fachada do Sesc Pinheiros. Legal. E essa fachada do Sesc Pinheiros ela permitiu uma coisa dessas. Então, eu tenho alguns trabalhos que estão em coleções permanentes, como, por exemplo, o Centro Jorge Pompidou. E é incrível, porque tem pessoas que foram há 20 anos atrás, viram o trabalho, voltaram lá e o trabalho está lá. Então, esse é o papel de um museu, um papel interessante, e que seria interessante pensar a extensão disso de um museu para o espaço público, que eu acho que é um pouco o que vocês fazem. Sim. E que, por exemplo, a gente aqui no coletivo PF, se a gente conseguisse dar continuidade a intervenções aqui no Itor, na Barra Funda, a gente teria, durante um bom tempo, de tempos em tempos, algum tipo de projeto em andamento que discutisse o espaço público. Eu vou mostrar alguns livros que falam de projetos assim. Isso aqui é um livro sensacional. Ele é disponível para download gratuitamente da Brigida Campbell. Arte para uma Cidade Sensível. É uma compilação de intervenções artísticas, algumas midiáticas, mas a maioria com estruturas físicas. O midiático é sempre mais difícil de manter. É sempre mais difícil de se repetir, de fazer com que ele dure no tempo. Eu faço parte também de um grupo que faz essas fumaças. As fumaças antifascistas. E as fumaças antifascistas elas lidam com o caráter de efêmero, delas acontecerem durante poucos segundos no espaço físico, mas é a produção de vídeos que faz com que ela aconteça simbolicamente através da rede. Mas é isso. Ela usa na rede só como divulgação ou como potencialização do ato ali. O que vale em si é o ato. Aquele acontecimento ali que tem aquela potência de uma... Esse grupo chama-se fumaça antifascista e alguns projetos do grupo do aparelhamento do Alunca vem estando nessa linha da gente fazer, da gente trabalhar o ato, mas trabalhar também a documentação como uma forma de continuidade. Alguns dos projetos que a Brígida cita aqui são nessa linha de que utilizam os meios de comunicação para essa forma. Isso aqui é uma publicação coordenada pela Sully Rolick com uma série de coletivos que estavam muito atuantes no começo dos anos 2000, para a Chute. E a Christine Mello escreveu um texto aqui sobre os meus trabalhos e falando dessa dificuldade. Aqui tem o 313 também, tem o GAC, Grupo de Arte Carrereiro, da Argentina. Mas o texto da Christine Mello sobre esses meus trabalhos, eles têm uma característica curiosa porque fala dessa ideia de Wired City, de uma cidade conectada por fios, que é um termo do Flusser. E hoje a cidade sem fio ela permitiria muito mais do que é feito, talvez. Acho que a gente tem que pensar em trabalhos que são mais dentro daquela lógica híbrida, dentro dessa lógica que tem acontecimentos físicos e acontecimentos online. E sincronizar isso de uma forma mais potente. Eu estou muito interessado nisso agora. E essa pandemia, de alguma forma, acendeu essa necessidade. É legal você, pegando um gancho de alguma coisa que você falou ali atrás, mas acho que o arte fora do museu, a gente já... Ele também é multitarefas. A gente já viu ele algumas vezes, até defende que seja, que é como se fosse realmente um acervo de museu, só que ao céu aberto. Só que acho que a grande diferença é que a gente não tem... Não somos donos, nem proprietários, nem cuidadores dessas obras. O máximo que a gente consegue fazer é digitalizar, que é colocar no mundo digital e apresentar para as pessoas. A gente gostaria muito de um processo de cuidadoria, realmente, que as obras fossem mais bem cuidadas. Acho que... E isso também é uma função que o museu traz. E estando no espaço público, é claro que é muito mais complicado. Então tem os poderes públicos que têm que lidar com isso, mas enfim, é um papo... É falando só do arte fora do museu. Legal que você falou esse negócio do... agora do mundo conectado, cara, que na semana passada a gente estava falando aqui justamente sobre isso, sobre o futuro da arte. E aí a gente levantou um ponto que é isso. Não estamos muito distante de uma arte criada por uma máquina. Uma arte totalmente criada por uma máquina e capaz de talvez causar emoções na gente como uma obra... As obras de arte como conhecemos até hoje, que é a obra feita pelo ser humano. E a gente estava discutindo isso daí e a gente falou... Cara, não tem como. A máquina está presente. A gente não consegue eliminá-la. Claro que ainda tem as artes tradicionais que seguem e tal, mas a tecnologia está muito intrínseca no mundo da arte atual. conectada, como você falou, via rede, sem fio. E aí a gente... Eu lembro que na conversa da semana passada a gente tirou uma frase que era assim, que o futuro tem que ser humano para que seja viável. Porque se for só a máquina, perde-se muita coisa, perde uma alma, perde a aura, falando um pouco da escola de Frankfurt lá atrás. Mas eu queria que você comentasse um pouco como é o futuro da arte para você. Claro que não existe uma resposta para isso, mas nesse mundo conectado, pós-pandêmico, como que você enxerga esse futuro? Nossa, eu detesto fazer essas futurologias porque elas são quase que uma tentativa de aposta em algo. e eu acho que você tem uma resposta aí que é a que mais interessa. O futuro tem que ser humano, ele tem que privilegiar essa sensibilidade que talvez a máquina possa reproduzir, mas ela vai mimetizar isso de uma forma que talvez não tenha as nuances ou as imperfeições ou as arestas, as fissuras, os cracks, os pequenos defeitos, as instabilidades que fazem o humano ser humano. e eu acho que a gente tem que ponderar o momento de usar a tecnologia e o momento de usar uma tecnologia que é de uma comunicação básica, essencial, porque só a tecnologia ela não vai me salvar. Eu parei aqui nos meus slides aqui numa imagem curiosa porque um dos trabalhos mais interessantes feitos na pandemia foi exatamente isso, ir para a garagem e fazer uma faixa, e fazer a tecnologia da pintura de faixa, rudimentar, ancestral, mas porque era a faixa que iria comunicar com o maior número de pessoas. Então, já que você falou em teoria da comunicação, escola de Frankfurt, eu acho que esse é o desafio de pensar a linguagem dos meios em função da necessidade de um meio ou de outro meio, ou da pertinência ou da expertise de cruzamento entre meios, de fazer com que um meio reverbere no outro, ou fazer com que esse hibridismo que a gente que trabalha com vídeo, arte eletrônica, digital, isso é essência do nosso dia a dia, fazer com que esse hibridismo de fato alcance uma potencialidade maior. Acho que um pouco do que eu comentei agora há pouco. Mas falando um pouco de futuro, por exemplo, a Planete Arte, que muitos de nós nos debruçamos ali no 98, 99, 2000, 2001, né, de Bete Prado, eu, José Beigman, logo depois veio o Fernando Zelasky, a Denise Agassi, né, esses trabalhos estão todos obsoletos e precisando de cuidado, e precisando de uma manutenção. Eles estão, para eles acontecerem hoje que trabalhos que utilizavam Shockwave Flash 3.0, né, ou utilizavam o Mosaic como browser, ou utilizavam o NetScore Comunicator, né, eles, eles, eles estão jogados ali, vou usar um termo ridículo, mas há as traças, as traças da tecnologia, e isso deveria fazer parte da memória dos museus, os museus deveriam estar interessados em pensar nessa, nessa, nesse passado recente, né, todos nós, a gente... Eu acho que é bem mais fácil preservar isso do que, sei lá, se preservar estátuas, sabe, a tecnologia está aqui, não é, não é tecnologia de ir para a lua, né, Mas por isso que eu questiono muito essa questão da futurologia, porque é pensar para frente sem pensar o que está sendo feito com o futuro que foi ontem, o futuro que é hoje, o que está sendo construído hoje, né, e essa ideia da NetArt, por exemplo, ela voltou a ser um debate interessante na pandemia, mas ele, ela, só na sua superfície, só para fechar o problema, um dos paradigmas disso, é que eu, por exemplo, eu pago domínios de trabalhos que estão, que eu tive que pagar o domínio, criar o domínio, por exemplo, e o tag.org, e o tag.net, né, Você tem que manter isso aí. Eu tenho que manter, eu pago todo ano isso, eu estou pagando há 20 anos esses domínios para um dia isso talvez ser recuperado, porque há alguns anos eles já não funcionam mais, né, e isso é uma, é um, ao invés de falar, de fazer uma, uma, fazer uma aposta um pouco eufórica nesse futuro, eu estou, eu estou, eu estou um pouco nostálgico com esse futuro recente, esse futuro que já é passado e que é desprezado como tal. Acho que eu fico muito com aquela ideia do Benjamin, do anjo, do anjo da história, quando ele fala do anjo Paul Klee, que ele caminha de costas em direção ao futuro, em direção ao progresso e só vê ruínas. Essa imagem do anjo da história, do que o Walter Benjamin menciona, falando do Paul Klee, ela é muito potente, até hoje ela não serve, é um anjo que atravessa a história de costas para o futuro e olhando para o passado e ele só vê ruína. Então é um trágico também. Cara, adoro papos filosóficos, eu ficaria mais duas horas aqui com você, Lucas. Cara, é isso, faz uma hora só, eu vou terminar aqui na verdade com uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo, também não é tão filosófica, é mais prática, que é a seguinte, cara, nesse período inteiro aí de arte fora do museu, já são mais de dez anos, que a gente vem falando com vários artistas dos mais variados tipos e de currículos bem diferentes e experiências diferentes de anos, de décadas, alguns, outros de poucos meses, e todo mundo tem alguma história de como que a arte, a arte que a pessoa faz transforma a vida de alguém. Então, uma frase que eu sempre uso aqui é uma frase do Werner Herzog, que ele diz que a arte não muda a vida de ninguém até o momento que ela muda. E eu acho que com arte urbana, especificamente, a gente consegue ver isso de formas concretas, literal ou não, na cidade, de como uma intervenção muda a paisagem, mas não muda só a paisagem, muda todo o entorno, como as pessoas lidam com aquilo. E você, enquanto artista, eu queria que você me falasse de alguma obra sua, não precisa nem ser no espaço público, mas se for, até mais legal, mas que afetou a vida de alguém e você teve esse retorno de alguém, sabe? De falar assim, puta, Lucas, aquele trabalho seu, me fez ver o mundo de outra forma, sabe? Se você tem algum relato, talvez você tenha vários, mas algum que te venha à mente agora de bate-pronto. Bate-pronto mesmo, Felipe, essa pega porque ela envolve um teor, um nível de presunção, de que o que eu fiz afeta de fato o outro. E um pequeno relato disso já me seria muito valioso. Mas para eu não ficar no campo da presunção de que me colocando nessa posição de um artista que afeta os outros e que muda o curso, como os filmes do Herzog me afetam, de fato, muitos mudaram a minha noção de cinema, a minha noção de documentário. Esse filme que eu estou fazendo agora, o Lavra, eu busco muito uma visão Herzogiana da forma, da estrutura, como ele aborda as pessoas e a realidade. Eu vou responder de outra forma, porque eu acho que seria um pouco presunçoso de dizer, olha, aquele trabalho lá, o Love Story. Desculpa de você interromper, mas eu vou com a Bianca, que ela falou que não é presunção, não, que afeta sim. Então, fica tranquilo. Bianca, Tânio. Mas o... essa... Poderia achar, assim, que multidão, eu lembro quando eu apresentei a multidão no Vale do Angabaú, tem uma entrevista com uma pessoa que ele dizia, assim, olha, eu nunca senti isso, porque a gente está ali junto, aí vê que o outro está junto com a gente e a gente está sabendo que aquilo é para um vídeo, é uma gravação, mas a gente se empolga e, ou seja, é uma pessoa que talvez tivesse tido experiências assim, oceânicas, no termo que Freud usa no Mal Estar da Civilização, uma experiência oceânica, de transbordamento, que as pessoas têm num culto religioso ou num grande show, mas que estarem ali fazendo parte de uma encenação de uma multidão, mudou a vida dessa pessoa. lembrei, sim, essa pessoa que eu gravei um depoimento, ela estava de fato tocada por isso, mas o que eu ia responder é que eu faço muitas curadorias, muitos projetos que eu insisto muito em continuar fazendo, porque eu muitas vezes penso em fazer projetos que eu gostaria que fizessem e me convidassem, e que eu sei que esses projetos dão oportunidade para muita gente de fazerem projetos que elas queriam fazer. Então, eu me orgulho muito disso, de ter feito algumas curadorias que podem até ser, eu poderia, com alguma presunção também, considerar algumas curadorias como projetos de arte. Arte como curadoria, curadoria como arte, o artista, o curador, o curador como artista, que isso é uma confluência que eu acredito. Eu, o Velásquez, o Fernando Velásquez, meu parceiro em curadorias, a gente discute muito isso. E esses projetos, essas exposições, como o Art Móvel, como o Lab Móvel, ou como a VX Lab, ou como o Multitude, no Sesc Pompeia, eles viabilizaram obras que eu acho que mudou um pouco a vida de alguns artistas. E isso dá para falar com todo orgulho. E eu quero continuar fazendo isso, dando oportunidades, coletivizando. Lucas, só para encerrar, eu vou falar aqui, a Renata está falando parabéns, querido, você é 10. E aí, eu só, para finalizar... Eu não consigo acompanhar isso, caramba. É, mas eu leio aqui, eu sou meio boomer também. A galera vai me chamar de cringe aqui, a palavra do momento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Caramba, bicho, cadê? Ah, meu Deus do céu. Calma aí, calma aí que estava aqui perto. Calma aí, que era para encerrar, só porque eu ia encerrar com uma frase. Deixa eu ver aqui. Caramba. Meu, eu juro que não estou... não, é uma frase que alguém escreveu aqui, é... a Bianca que escreveu, eu achei aqui, ó. A arte do Lucas, é... inspira diversos outros artistas da mesma área, mudou minha vida também, e de muitos artistas, tenho certeza. Lucas, com essa frase, eu vou dizer que também, me inspira, acho que o seu trabalho é muito legal, é... estou aberto para colaborações, quer dizer, se você estiver aberto para colaborações, eu sou o primeiro da fila aí, cara, eu sou desses artistas frustrados um pouco, faço coisas aqui, não mostro para ninguém e tal, mas adoraria participar de ideias e tal, com curadoria a gente faz algumas coisas, né, isso que você falou de curadoria é muito legal também, que você acaba também mudando, né, você... esse olhar crítico para as coisas, o processo de escolha já é um processo artístico também. Mas, cara, brigadão pela participação, agora que eu sei que você é meu vizinho, ótimo, daqui a pouco, dando alguns dias de imunização, que para eu tomar um café aí, pela região, mas brigadão mesmo, Lucas. Obrigado você, Felipe, a arte fora do museu é genial, longa vida a arte fora do museu, Bianca, obrigado pela... pela... pela frase, não vou esquecer dela, e você me inspira também. Uma turma incrível aqui, João Aires, Leandro Lima, entrando, Vi Léo Sante, Lucas Guervilla, Lorival Cuquinha, é incrível, uma turma bacana, prazer, grandes amigos, parceiros de tudo aí. Parceiro daqui também, meu amigo, Lucas, estamos juntos, cara, brigadão mesmo, a gente vai se falando por aqui, por aqui não, por WhatsApp, troca, valeu, tchau, tchau. tchau.